Olá, aqui é a Lana Lenkai e você está no canal Mundo dos Livros. Se não é inscrito nesse canal, já se inscreva. Hoje eu trouxe para vocês um book haul de uma compra super especial, porque foi uma compra que eu fiz para me presentear no meu aniversário. Então eu já gravei dois unboxers de aniversário e agora estou no segundo book haul de aniversário. E é bem provável que talvez sejam minhas últimas compras de 2020. Já ia falar 2012, não sei porquê. Eu ia falar 2012, não sei porquê. Eu estou falando 2012 na cabeça. E a Isis, ela está me atrapalhando bastante. Eu vou até ver se eu dou uma arrumada aqui, porque ela deu uma mexida aqui. Deixa eu olhar se está tudo ok. Gente, eu estou experimentando esse novo cenário. Então eu tenho que ver o posicionamento, se está legal, tá? Eu acho que está legal, né? Então vamos lá mostrar os livros para vocês. Comprei livros naquelas feirinhas de shopping, na Promolivros. Gente, eu comprei livros maravilhosos por R$10,00, acreditem. Então o primeiro livro que eu vou mostrar, primeiramente, eu fiz três compras em dias separados. Duas no shopping de Aguazinda Shopping, que fica em Aguazinda de Goiás. E uma no Alameda Shopping, que fica em Taguatinga, para quem é de Brasília, tá? E aí eu já fiquei amiga toda vendedora, porque, nossa, ele é um amor. Mas a gente vai chegar lá. Vamos começar a mostrar os livros. O primeiro livro que eu tenho para mostrar para vocês, eu comprei lá na do Alameda, que foi O Aprendiz de Assassino. O Aprendiz de Assassino, Saga do Assassino, livro 1, do Robin Rube. Se eu não me engano, é o mesmo autor do Navio Arqueiro, tá? É uma edição da editora Leia. Tem as folhas brancas, essa edição. Ela é uma edição menorzinha, mas ela tem orelha. E eu não consigo os outros volumes, eu tô louca atrás desses livros. Se eu não me engano, eu acho que a Suma está relançando os livros desse autor. Aí eu comprei uma trilogia lá, que é Trono de Ossos, Jornada do Gelo. Eu não sei a sequência certa. É publicada pela editora Jangada. Tem as folhas amareladas, uma diagramação boa. Olha só, tem orelha, tá? Só que ele tem as capas assim. Essa aqui é mais lisa e esse aqui é meio que aquele tipo de capa que você sente o autorrelevo e é meio que macia, sabe? Se bem que o outro também tem autorrelevo no título. Esse aqui é o Enigma do Chifre. Como eu falei, eu não sei a ordem. Se vocês souberem, até me fala, tá? E ele também tem uma diagramação boa e as folhas amareladas. Parece ser uma série de fantasia. E aqui a batalha final provavelmente é o terceiro livro, né? Agora daqueles outros dois eu não sei quem é o primeiro e nem o segundo. E ele também tem as folhas amareladas, tá? E a diagramação boa. Eu vou ver se fala aqui o tipo de papel, mas eu acho que não fala porque eu sei que vocês gostam de saber, né? O pessoal tá bem, gente, nas edições aqui. Eu não tô vendo, gente. Não fala, tá? Mas é um papel amarelado de boa qualidade, tá bom? E, gente, eu paguei... Em cada livro desses eu paguei 10 reais, tá? Aí eu comprei da... Da editora Universo Greek aqui da Disney. Eu acho que é um selo do Universo dos Livros, se eu não me engano, tá, gente? Porque, se eu não me engano, é a nova editora que tá congelada de Star Wars. E aí eu comprei esse livro aqui, que é o Império e Rebilião, o final da navalha, tá? Ele tem folhas amareladas e ele tem uma diagramação boa também. Ele é bem levezinho, é aquele tipo de papel que lembra papel jornal, que é mais leve, sabe? Eles até oxidam com mais facilidade. Aí eu comprei o Desejo Insaciável, Série Imortais, livro 1, publicado pela editora Valentina. E aí, gente, eu nunca ouvi falar sobre esse livro, se você já ouviu falar, me fala. E tem uma diagramação boa, folhas amareladas, uma edição bonita, com orelha, alto relevo aqui no título, tudo ok, tá? Aí eu comprei Amber House, Onde o Passado e o Futuro se Encontram. Achei interessante a premissa, é publicado pela editora Jangada. O rapaz lá me disse que tinha dois volumes, mas ele não sabia me dizer se era uma ideologia ou uma série, uma trilogia. Mas eu só consegui achar um que já tinha esgotado o outro volume, tá? E ele tem as folhas amareladas, que vocês sempre se preocupam com isso. E tem a diagramação boa, mas um pouquinho pequena, mas não é ruim. É boa. Eu não tenho muito problema com isso, gente. Se bem que a diagramação é importante, né? Porque eu uso óculos e tal, eu não tô gravando pra não ficar o brilho aqui. E aí eu comprei A Sabedoria do Condado. É um livro bem fininho, da Novo Conceito. Folhas amareladas, diagramação boa. Eu, se eu não me engano, é uma fantasia. Gostei aqui da sinopse, por isso que me interessei também 10 reais, né? Gente, esse livro, esse vídeo vai ficar um pouco longo pelo que eu tô vendo. Vai ficar. Porque, gente, são muitos livros. Eu tenho mais de 30 livros pra mostrar pra vocês. Aí eu comprei esse aqui, ó. Vortex, Depois da Tempestade Não Haverá Calmaria. É da série Tempest. Eu não sei... É da jangada. Eu não sei dizer pra vocês se esse é o primeiro volume. Se vocês souberem até me fala. Eu achei bem interessante a sinopse. Olha só. E ele tem uma diagramação boa. Com orelha, tudo bonitinho. Veio até um folhetinho aqui que eu não tinha visto, tá? Vou mostrar pra vocês. E, gente, de Estalosa eu comprei esse aqui. O Caminho de Destruição. Uma obra da Velha República. Ele foi 15 reais. Esse eu já comprei na promo do Shopping Jaguzina. Esses outros que eu mostrei primeiro foi tudo do Alameda. Aí ele já foi 15 reais, tá? E esse outro aqui, A Regra de Dois, também foi 15 reais. Eu acho que aquele é o primeiro e esse é o segundo. E falta o terceiro dessa trilogia. E a Isis resolveu fazer barulho, mas é super normal. Ah, em Águas Lindas eu comprei esse aqui também. Que é Lab Girl. Da editora Hypercoles. Eu achei muito bonita essa capa. E ela tem uma edição muito caprichada também. Com alguns detalhes. E ela tem folhas amareladas e orelha e tudo mais. E, gente, paguei 10 reais nesse livrinho aqui, tá? Lá na promo de Águas Lindas. Gente, eu não vou lembrar, assim, porque tem os livros que são bem parecidos. Mas o que eu for lembrando eu vou falando. Aí eu comprei a Crítica da Razão Prática do Kant. Esse livro aqui é da editora La Fonte. Se eu não me engano, ela é a fonte. Ela faz parte da editora Scala. E ela traz uns livros bem em conta. Foi 10 reais. E geralmente na Amazon eles não são caros. São 15, 20 reais no máximo. E ele tem uma diagramação muito boa. E a folha amarelada. Eu tenho muitos desses livros de filosofia e de literatura brasileira. Numa edição bem antiga da Scala Pocketzinha. Que tem uma diagramação bem apertada, bem ruim. E eu nunca consegui ler por conta disso. Então todos os livros que eu tô encontrando na fonte eu tô comprando. Porque agora essas edições estão bem melhoradas mesmo. Aí eu comprei A Vida Feliz, A Tranquilidade da Alma, do Seneca. Que eu acredito que seja também de filosofia. Comprei Utopia, do Thomas Morey. Eu acho que é assim que fala, tá gente? Tá? E aí está aqui, Mia, filha. O que você quer? Vem pra cá, mas sem fazer bagunça. Esse aqui, tá? Comprei, assim falava Zaratustra, do Nietzsche. Eu gosto muito do Nietzsche. Só que eu só li do Nietzsche Crepúsculo dos Ídolos, se eu não me engano. Acho que foi só esse que eu li. E comprei do Nietzsche também A Genealogia da Moral. Pra quem não sabe, eu curso Filosofia, então assim, é super importante eu estar lendo essas obras, tá? Do Nietzsche ainda. Eu não sei se fala, é ser homo, eu não sei como é que se pronuncia. A Gaia Ciência, também do Nietzsche. Essa edição tá surradinha, gente, mas era a que tinha lá. Porque fica indo de uma loja pra outra e tal. E era a que tinha e aí eu trouxe. Mesmo ela com alguns defeitinhos aqui arranhado e tal, eu trouxe 10 reais também. Aí, gente, eu comprei um... Eu conversei com a menina lá, a vendedora, a Geisa, que é uma boa pessoa. E eu pedi pra ela reservar uns livros caso ela encontrasse, porque eu tava super atrás. E aí ela reservou e a gente se encontrou e eu paguei pra ela tudo certinho. Que foi A Ordem Vermelha, do Felipe Castilho, Filhos da Degradação. Esse livro aqui é publicado pela editora Intrínseca. O autor, se eu não me engano, ele é brasileiro. Ele tem uma diagramação super boa, confortável. Folhas amareladas, um papel de qualidade. E ele agora entrou na Amazon por 10 reais e ele tava meio que em falta. E ele foi 10 reais na feirinha. Aí eu comprei Mistborn da Segunda Era, gente. As Sombras de Si Mesmo, que é o volume 2 que tava faltando pra mim. No meu primeiro book haul... Não, primeiro book haul não. Num vídeo aí que eu fiz sobre a maior loucura que eu fiz por livros. Eu comprei os outros volumes da Segunda Era. Da Primeira Era, gente. Eu só consegui o volume 2 e peguei mais um. Agora eu tô com dois e eu vou ver se eu faço uma troca ou vendo o outro. Porque esses livros estão ficando muito raros. Ainda falta o 1 e o 3 e eu não consigo achar, gente. Tá bonito, eu acho muito caro. Tá? E foi 10 reais, vocês acreditam? Vocês acreditam nisso? E aí eu comprei lá, gente. Não há medo, a desigualdade, o que pode ser feito. Achei interessante, da editora Leia. É um livro que vai falar sobre a desigualdade social. Vai trazer aqui uma proposta para o que a gente pode fazer. O que as políticas podiam fazer pra tentar equilibrar. Sabe? Achei bem interessante essa premissa. E eu gosto dessa temática mais política. Aí eu peguei também da La Fonte, gente. Origem das Espécies. Eu tenho uma versãozinha pouco, mas é ruim pra ler porque é letra apertadinha e tal. E aí eu peguei esse volume único, gente. Que tem os três livros aqui. Eu adoro, gente, já lidar. Já ganhei até um concurso de redação com essa temática. Eu amo isso aqui. E eu quero muito fazer a leitura. E, gente, ainda tem uma pilha de livros aqui pra mostrar pra vocês. Comprei A Política, do Aristóteles. Eu não gosto muito desse filósofo, mas... É um que eu preciso ler bastante, então eu comprei. Eu quero toda a coleção dessa La Fonte, gente. Além do Bem e do Mal do Nietzsche. Investigação sobre o Entendimento Humano, que é do David Hummey. Ou Hummey, não sei falar pra vocês. A sujeição das mulheres é Sturt Mill. Dante, a monarquia. Monarquia só. Do Rousseau, a origem da desigualdade entre os homens. Gosto muito desse filósofo, gente. Então, esse aqui eu quero ler logo. Banquete, do Dante, também desse Dante. Ali, eu não sei falar esse nome. Esse aqui eu não vou falar o sobrenome. Não vou nem passar essa vergonha. E alguns livros de literatura brasileira. Aí eu comprei Aloysio de Azevedo, O Mulato. Tá? Edições muito bonitinhas. Eu gostei dessas capas, gente. E olha só, diagramação também super ok. Tem orelha. Tá bem caprichado. Gente, eu peguei desse rádio cada livro, né? Também do Aloysio de Azevedo, O Cortiço. Tá? O Ateneo, do Raul Pompeia. Lima Barreto, Recordações, Dois Crivão, Isaías Caminha. Lima Barreto, Triste Fim de Policarmo, Quaresma. Gente, quero muito claro dos anjos do Lima Barreto. Lá não tinha, mas tem ele nessa coleçãozinha da La Fonte também. Eu quero muito. É... Fica a dica, tá? Joaquim Manoel de Macedo, A Moreninha. Eu li esse livro quando eu tinha uns 15 anos, não lembro nada. Não nessa edição, né? É a edição antiga. E Lucila do José de Alencar. E Senhora, que é um livro que eu tava querendo ler muito, gente. Só que a minha edição, como eu falei, bem apertadinha. E agora tem uma edição muito bonitinha, que me custou barato. E eu vou fazer leitura nela com certeza. A editora Príncipes. A editora Ciranda Cultural, que tem o selo da editora Príncipes também. A editora... Não. A editora Ciranda Cultural tem o selo Príncipes, que também faz algumas edições bem legais aí dos clássicos, né? Se eu não me engano, eles têm vários livros também da literatura brasileira e também tem um preço super acessível. Então agora vocês têm essas duas opções aí pra conseguir edições bonitinhas, que dá pra ler tranquilamente, com preço acessível, tá? A La Fonte e a Ciranda Cultural. Então, gente, esse foi o meu book haul de aniversário. Ainda estou aceitando presentes. Sempre estou aceitando presentes, né? Então vocês podem olhar minha wishlist da Amazon. Se você quiser comprar algum desses livros pela Amazon, você me ajuda muito com uma pequena comissão. Se não é inscrito nesse canal, se inscreva. Me siga nas redes sociais, principalmente Instagram, que é onde eu sou mais ativa. E também Scooby, onde eu atualizo minhas leituras. Espero mesmo que vocês tenham gostado. Que não cansem de mim por eu passar tantos book haul de unbox, mas eu realmente amo pra caramba. E, gente, estou muito feliz com os meus presentes que eu mesma me dei. Então é isso e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!